Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui traduzimos testemunhos de pessoas que passaram por experiências de quase morte. Hoje vamos conhecer a história de Peter. Ele conta que durante uma EQM encontrou com um anjo divino que lhe trouxe diversas revelações. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Ative o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Agora vamos escutar o testemunho de Peter. Há seis meses, Ralf estava em um ponto prestes a partir e eu concordei em cuidar dele em casa. Houve algumas situações críticas e hospitalizações, porém quando eu decidi cuidar dele em casa, eu também estava passando por condições complicadas, estando em um estágio avançado de infecção com meu sistema imunológico altamente comprometido. Então a pergunta que eu me fazia era, quem seria o primeiro a morrer, eu ou ele? Apesar disso, mantive meu hábito de cumprir meus deveres e reuni todas as forças para continuar cuidando e apoiando meu amigo e companheiro. Minha experiência como neuropata e enfermeiro me ajudou nessa empreitada de ajudar meu amigo Ralf. Ralf, fui capaz de usar abordagens de cura natural juntamente com tratamentos médicos convencionais mais eficazes. Ralf recebia infusões diárias e transfusões e tudo isso em um ambiente caseiro. Eu também havia tido experiências anteriores com cuidados de fim de vida, tendo cuidado do meu pai em 1975, aos meus 20 anos, e do meu tio materno em 1979. Cuidei de ambos até morrerem em casa. O estado de saúde de Ralf deteriorou-se rapidamente. Em junho de 1991, ele ficou cego, por isso eu lia para ele todos os dias durante muito tempo. Mas o seu estado geral estava piorando, particularmente o seu hemograma, e por isso precisava fazer mais transfusões. Tentamos solicitar isso como paciente ambulatorial através de uma clínica por razões de segurança, mas foi muito difícil para ele. Apesar dos riscos significativos e de alguns médicos falarem do perigo, eu optei por fazer as transfusões eu mesmo em casa, e isso realmente foi muito melhor. Infelizmente, apesar de todas as tentativas médicas, sua condição piorou, e surpreendentemente, Ralf também estava ciente disso. Ele estava inseguro, mas consegui acalmá-lo e consolá-lo com a minha presença. Ele sentiu-se à vontade. Também discutíamos sobre vida após a morte, algo que ele não acreditava, mas acabou se convencendo. No início da tarde do dia 21 de junho de 1991, a enfermeira e eu percebemos que Ralf morreria entre este dia e o dia seguinte. Então pedi a ela para sair, pois eu queria me despedir de maneira adequada dele. Desde de manhã, Ralf estava em coma, e durante a tarde tomei a decisão que iria morrer ao lado dele. Fiz o melhor para preparar tudo. Comecei a limpar o apartamento e escrever um bilhete de despedida. Em seguida, escolhi a música favorita de Ralf e deixei a fita cassete tocando sem parar. Limpei meu amigo de novo e o vesti. Para sua despedida, ele havia pedido uma camisa branca com muitas fitas coloridas. Também me preparei, vestindo uma roupa larga e bonita. Enfeitei o quarto com decorações festivas, acendi velas e incensos e abri as duas janelas. Virei-me e desliguei o telefone e a campainha. Eram quase 18 horas e o Ralf já estava com a respiração ofegante. Eu planejei me entregar por vários dias, esperando que nós dois fôssemos morrer juntos. As infusões de Ralf foram administradas usando um sistema de porta-quieto, do qual eu primeiro tirei uma quantidade maior de 100 ml de sangue e depois aumentei ligeiramente a dosagem de morfina. Inseri uma borboleta intravenosa canola em mim e fui para a cama com Ralf para morrer ao lado dele. Injetei sangue dele em mim através da canola, na esperança de provocar uma reação de incompatibilidade. Em seguida, apliquei morfina e outros medicamentos em quantidades maiores, mas não lembro quanto foi ao certo. Então eu dormi. A EQM começou da seguinte forma. Instantaneamente pairei sobre o meu corpo, tendo uma perspectiva panorâmica da situação. Ralf e eu estávamos na cama um perto do outro, mas eu não tinha nenhum contato direto com ele. Tudo ao meu redor estava passando como um filme diante dos meus olhos. E eu testemunhei minhas vidas passadas, assim como o que estava acontecendo atualmente no planeta. Vi políticos, guerras, fábricas, pessoas que estão preocupadas com suas atividades como se fossem marionetes de um grande espetáculo. Tudo isso parecia insignificante e até divertido. Eu caí na gargalhada percebendo como vivemos a cavar nossa própria sepultura aqui na Terra. Foi então que fui arrastado para um tubo e ao longe vi uma luz quente e brilhante. Senti como se estivesse sendo atraído por essa luz e ao mesmo tempo senti um desejo enorme de ir até ela. No caminho, avistei muitas pessoas que passavam por mim. Entre elas vi minha avó e alguns amigos que haviam morrido de AIDS. Eu sentia que eles estavam muito felizes e queriam me abraçar. Então, de repente, um anjo apareceu ao meu lado e se apresentou como sendo o meu anjo da guarda escolhido. Ele me disse, sem proferir palavras, que esteve sempre ali para mim. Fiquei me perguntando por que não o chamei mais vezes para me dar assistência. Neste nível que estávamos, não havia palavras. O conhecimento surgiu simplesmente pois eu estava receptivo a recebê-lo. Foi uma experiência fantástica e indescritível adquirir esse conhecimento, esse dom e tanta informação sem algum tipo de mal-entendido ou preconceito ou outras forças negativas. Tudo era verdade e presente. Seguindo esse insight, juntei-me ao anjo em frente a uma enorme entrada aberta semelhante a um portão celestial. Meu anjo da guarda me informou que eu ainda não podia entrar e isso me surpreendeu de certa forma. Mas também me encheu de uma imensa boa vontade e amor. Fiquei sem palavras, tudo estava imbuído de um sentimento de segurança, amor incondicional e aceitação. Fui informado que por um tempo eu deveria me esforçar para fornecer esse sentimento de amor incondicional e restrito aos meus companheiros humanos na terra. Então tudo aconteceu extremamente rápido. Meu anjo da guarda me devolveu ao meu corpo sem qualquer dor ou dificuldade. Fiquei radiante e aliviado. É bastante difícil transmitir o que aconteceu, pois as palavras vão desaparecendo. O que eu quero dizer é que aconteceu sem hora marcada, de maneira instantânea. Ouvi a música do nosso quarto novamente em algum momento e senti uma pequena dor no meu braço esquerdo onde a agulha de infusão estava presa. A canola provavelmente havia pressionado e um grande hematoma se formou. Me livrei da canola e da infusão e acordei. Notei que o corpo próximo a mim já estava mais frio que o meu. Levantei-me um pouco cambaleante, mas mesmo assim verifiquei seus sinais vitais. Não havia batimentos cardíacos e nem respiração em Ralph. Embora estivesse escuro lá fora, um pássaro preto cantava sua canção vespertina ao pé da nossa janela. Ralph tinha morrido e sua alma agora estava em um lugar onde só me foi permitido ver por um curto espaço de tempo. Tive certeza de sentir ele da mesma forma que senti as mensagens do meu encontro extraterrestre. Sentei-me na cama ao seu lado e o abracei. Seu corpo já estava frio. Mais uma vez, embora isso me abalasse, precisei me levantar e continuar com a minha vida. Afinal, haviam me dado uma tarefa. De repente, me vi dominado pela dor. Como eu poderia sobreviver sozinho? Por que não me deixaram ir embora? Apesar do encontro ter sido tão poderoso, algumas dúvidas terrenas voltaram a me assolar. Tentei colocar o que me foi dito em palavras escritas na esperança de capturar parte disso. Coloquei uma música suave e resolvi não entrar em contato com o médico ou qualquer outra pessoa até o dia seguinte. Queria dar a Ralph e a mim algum tempo para relaxar. Desta vez, foi vital para mim absorver tudo e sentir que meu corpo precisava de um pouco de paz. Às seis da manhã liguei para o médico de emergência que confirmou a morte de Ralph. Após isso, rapidamente voltei à minha vida diária. E aí, o que você achou desse testemunho? Deixe suas impressões nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Vamos levar a mais pessoas a esperança de que existe vida para além do que os olhos podem ver.